Por que não vai dar certo, mãe? Com ela, não. Esquece isso. Nossa, mãe! Custa a senhora me apoiar? Se fosse com outra pessoa, eu apoiaria. Mas com ela, não. Caramba, mãe. Ela é sua sobrinha. Só porque você tem uma briga com a tia Elza, quer julgar ela como você vê a sua irmã? Para com isso. Essa briga de vocês tem que acabar. Tá se arrastando há anos. Isso não leva a nada. Eu não quero aproximação com elas. Eu não quero eles perto da gente. Você não lembra. Você era muito pequena, mas eu já sofri muito por causa da sua tia. E eu quero distância. Eu não quero nem lembrar que elas existem. Eu não quero elas na nossa vida. Vai seguir a sua vida de uma forma para um lado e a sua prima que siga para outro. Vocês não precisam se juntar. Vocês têm capacidade cada uma de ter o seu negócio. Da onde que precisa juntar? Não precisa. Eu não quero elas perto da gente. Não quero contato. Não quero que fique vindo aqui. Não quero você lá. Eu não quero esse laço. Eu não quero. Como assim com ela você não me apoia? É minha prima. É da família. A Tamara é uma menina de caráter. Eu e ela juntas. Nós vamos longe porque nós temos talento. Vai dar super certo o nosso negócio. E jamais a Tamara ia passar a perna em mim. Ah, é? Família não faz nada de ruim para a outra da família? Sua tia fez o que fez comigo. Eu sofri a minha vida toda por culpa dela. E você ainda vem falar para mim que família é unida? Que você com a Tamara vai dar certo? Não vai dar certo. Nem pense em abrir negócio nenhum com ela porque eu não aceito. A senhora pode não aceitar. Só que eu não estou aqui pedindo a sua autorização. Eu só queria o seu apoio. O que você teve com a tia não tem nada a ver com a nossa vida. Entre eu e a Lidiane. Ia dar super certo. Você como minha mãe poderia pelo menos me apoiar. E parar com isso. Olha tudo que está causando essa briga. Vai derramando agora sobre as filhas e depois sobre os netos. Como que vai ficar isso? Não espera o meu apoio. Eu não vou te dar. E não é porque eu sou ruim não. É porque eu quero te poupar das coisas. Eu tenho medo que aconteça com você. Tudo que aconteceu comigo. Porque até hoje ela ainda se vitimiza. Eu sou a culpada de tudo. E vai acontecer com você. Eu não estou rogando praga não. Mas é o que vai acontecer. Elas são iguais. Elas são iguais. Para mim nada muda na minha cabeça. Eu tenho medo de você passar por tudo que eu passei. Eu não vou passar por tudo que a senhora passou. Não vai se repetir. Isso não vai acontecer. E outra. A senhora como uma mulher adulta. Deveria procurar sua irmã para conversar. Para resolver essa história de uma vez. Ficar aí falando que passou a perna em você. Passou a perna. Vai resolver. Senta e conversa. Como duas adultas maduras. Agora tem que ficar eu aqui. Dando lição de moral em você. Isso não vai atrapalhar o meu negócio com a Tamara. Mas não vai mesmo. Vocês duas não tem nem mais idade. Para continuar com essas briguinhas de adolescentes. Essa mágoa de vocês. Não traz nada de bom. Vocês não veem. A família inteira sofre com isso. Isso afeta todo mundo. Vocês tinham que agir como duas adultas. Mulheres de sabedoria. Conversar. Resolver. E não manter essa situação. Que acaba derrubando em todo mundo. E ferindo todo mundo da família. Quer saber Tamara? O meu apoio você não tem. Mas se você quer fazer isso com a sua prima. Você que faça. Se ela aprontar com você tudo que a mãe dela aprontou comigo. O azar é seu. Eu não quero nem saber mais disso. Tá? Tá bom. Não tenho seu apoio. Vou fazer do mesmo jeito. Isso é como não houve. Depois vai vir aqui reclamar na minha cabeça. Mas eu avisei. Não adianta falar que eu não avisei. Ó. Tamara tá me ligando. E ó. A senhora não quer me apoiar? Problema da senhora. Eu vou abrir assim mesmo esse negócio com a Tamara. Tá bom? Oi Tamara. Ah. Comprar as coisas pra inauguração? Vamos sim. Vamos se encontrar então. Não, tudo bem Lidiana. Eu tô te esperando aqui fora, tá? É, eu já tô aqui com a listagem que a gente tem que comprar nas outras lojas. Tá bom. Oi Tamara. Olha. Acabei de pegar o produto. Dá uma olhada nisso daqui ó. Caramba. Vai fazer um sucesso. Eu tenho certeza. É um litro ótimo. As clientes vão adorar. Vai ser um sucesso o nosso negócio. Vai ser um sucesso o nosso negócio. Vai. Ó. Eles pediram pra gente voltar amanhã pra pegar o restante das amostras. Tá bom? Ah tá. Tudo bem então. O que foi? Você tá estranha? O que aconteceu? Ah. Eu tô estressada, sabe? Você não tem noção do escândalo que a mamãe fez. A hora que eu contei pra ela que a gente vai abrir um negócio juntas. Ela disse que não vai me apoiar. Começou a gritar. Foi assim. Ai. Olha, eu tô cansada. Essa situação não dá pra ficar levando pra frente. Elas não aprendem. Ah Tamara, mas lá em casa você acha que foi diferente? Imagina, minha mãe fez um escândalo. Deu um show. Olha, ninguém merece essa briga delas, né? Mas isso não pode respingar na gente. Eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu queria muito seu apoio, mas não quer? O problema é seu. Eu não vou deixar de abrir o nosso negócio, de pensar no nosso futuro, por conta de uma briga das nossas mães, né? Não faz o menor sentido. Ai, sabe, eu não consigo ver da sua forma. Eu acabo que isso me suga as minhas energias. Meu, não consigo entender duas mulheres de idade ficar levando essa briga. Eu falei pra mamãe, eu falei, meu, parece briga de adolescentes. Quantos anos elas estão carregando essa briga? E aí respinguem todo mundo da família. Porque aí não dá pra fazer um Natal juntos, não dá pra fazer um aniversário. É sempre desse jeito, essa desunião. Ai, eu tô cansada. Só que isso, eu não consigo ver como você. Isso me faz mal. Porque pra mim, seria importante as duas estarem lá no dia da inauguração do salão. Ai, Tamara, eu te entendo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Não adianta. Elas vão mudar quando elas quiserem. A gente não consegue mudar o jeito delas, mudar a opinião delas. Não adianta. E é como você falou. São duas mulheres adultas. Estão empurrando essa briga há anos. E se tiver que mudar, elas vão mudar por conta própria. Não vai ser por minha causa, não vai ser pela sua. Mas tem um porém. Quem sabe elas vendo a gente juntas, prosperando, trabalhando, dando certo? Isso não estimula nela essa questão de acabar com essa briga e voltar a ter amizade e voltar a ser uma família unida. É verdade, né? Quem sabe ela vendo a gente se dando tão bem assim, com o nosso negócio prosperando, elas não voltam a se falar, sejam amigas, a gente faz churrasco em família. Calma, Tamara, menos não crie expectativas. Porque isso não é uma função nossa, não carrega esse peso. Pode ser que elas voltem a se dar bem, a conversar? Pode. Mas e se não acontecer? Não é culpa sua e nem minha. A única responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é delas mesmo. Então não crie expectativa. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Ai, prima, é difícil, sabe? Porque a gente cresce vendo e imaginando que as pessoas mais velhas, elas teriam mais sabedoria e ensinariam o caminho correto e seria suporte. E aí quando a gente vê que não é bem assim a realidade, que na verdade muitas vezes a gente que tenta ensinar eles, e a gente sabe que, como você mesmo disse, não adianta criar a expectativa que vai mudar, que não muda. Verdade, prima. Muito difícil, viu? e aí e aí Amém.